Vira o mundo Ah, vem cá Ah, vem cá Não tira a voz e a boca Não siga que a gente é lá, só nos animar Não deixe o nosso amor, sim Vem com a água, não tira a voz e a boca Ah, vem lá Não deixe o nosso amor, sim 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Dia 12 de quem te amar Ah, venga Dia 12 de quem na sua cabeça Ah, venga Dia 12 de quem te amar Dia 12 de quem te amar Dia 12 de quem te amar